TV Manaíra é Sistema Opinião, nordestinos no plural, eleições dois mil e dezesseis, oferecimento Hospital Memorial São Francisco, agora com novas especialidades, otorrino laringologia e ortopedia, quarenta zero nove meia um zero zero, MedClean, lavanderia hospitalar, lavagem e aluguel de enxovais, trinta vinte e quatro 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 quatro, start de produções, estrutura, iluminação e sonorização para festas, Mariosa recepções, a sua festa com estilo. Bom dia paraibanos, bom dia eleitor, a TV Manaíra, empresa do Sistema Opinião, começa agora a cobertura local das eleições dois mil e dezesseis, mais cedo o Sistema Opinião deu início a cobertura regional, nossos repórteres estão espalhados por toda a cidade, trazendo tudo o que está acontecendo neste dia de festa da cidadania e a gente começa chamando ao vivo a repórter Lilian Queiroz que fala direto do bairro dos estados, ela acompanhou o voto do candidato a reeleição Luciano Cartacho. Lilian Queiroz com imagens ao vivo direto de do bairro dos estados, bom dia Lilian. A reeleição Luciano Cartacho que acabou de chegar aqui no bairro dos estados, bom candidato, qual a avaliação da campanha? Campanha extremamente honesta, séria, uma candidatura que fez uma proposta significativa para a cidade do ponto de vista dos projetos, de debater o que interessa a cidade de uma pessoa, não rebaixei o nível do debate em nenhum momento, fizemos uma campanha mostrando as nossas ideias e o nosso projeto para a cidade de uma pessoa. Então estou feliz porque chegamos ao final dessa caminhada com paz, com saúde, né? E agradeço isso a Deus e com a confiança de que vamos continuar trabalhando cada vez mais pela cidade de uma pessoa. Isso é muito importante ter esse equilíbrio, essa maturidade para poder tratar as questões de interesse da cidade de uma pessoa com o objetivo único de melhorar a vida da população. Então nós estamos aqui fazer o voto, caminhar depois pela cidade, abraçar o povo e aguardar o resultado no final da tarde. Muito confiante no trabalho que nós realizamos na cidade e sei que o povo de uma pessoa é um povo generoso que sabe reconhecer quem trabalha pela nossa cidade. Sérgio Candidato, muito obrigada. Tá aí, Cacá, Luciano Cartacho, acabou de chegar aqui na escola, professor Matheus, é Augusto de Oliveira, às nove e cinquenta e cinco, acompanhado aí da esposa, dos filhos, Maranhão inclusive, o vice Manoel Júnior. Muita movimentação por aqui, a imprensa toda acompanhando a chegada do candidato à reeleição que vai votar na sessão cento e doze. Muitas pessoas estão vindo votar, inclusive aqui a escola professor Matheus Augusto de Oliveira, ela está sendo transferida, sendo transferida também pela escola HBE, porque essa escola, ela tem o dono dessa escola, ele é candidato a vereador, então pra não evitar qualquer tipo de problema, os eleitores dessa escola foram transferidos pra cá. Totalizando, hoje a escola professor Matheus Augusto de Oliveira tem aí quatro mil duzentos e setenta e dois eleitores e como vocês podem ver, cartacho está a caminho da sessão cento e doze pra votar. Cacá, eu voto com você. Obrigado Lílian pelas informações. Lílian Queiroz mais cedo esteve no bairro do Valentina de Figueiredo, um dos maiores locais de votação aqui em João Pessoa e lá muita gente preferiu acordar cedinho pra garantir logo o voto, vamos ver. Me dá mais imagens do Bessa desse momento? A gente vai pro intervalo muito rapidinho, são dez e cinquenta e seis, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações das eleições de dois mil e dezesseis. O Nordeste vai às urnas com o sistema opinião. Já voltamos. São dez e cinquenta e nove, nossa repórter Bárbara Dourado acompanhou agora há pouco o voto da candidata Cida Ramos do PSB, vamos ver. A candidata prefeitura de João Pessoa pelo PSB Cida Ramos chegou ao Colégio Meta aqui no bairro do Bessa por volta das dez horas da manhã. Ela estava acompanhada de familiares. Cida Ramos votou na sessão de número dois da setuagésima sexta zona eleitoral. Logo após votar, ela fez o famoso ver de vitória e conversou com a imprensa. Eu quero insistir nessa questão da relação com a população de João Pessoa, que foi uma relação que já era forte, ela se fortaleceu ainda mais. Eu venho, faço política nessa cidade desde os meus quinze anos. Eu tenho uma relação muito forte com as pessoas, eu faço política pra mudar a vida das pessoas. Então, eu só posso esperar que a gente esteja no segundo turno. O vice-candidato Wilson Filho do PTB chegou logo depois e se uniu a Cida Ramos. Eleições dois mil e dezesseis, o Nordeste vai às urnas com o Sistema Opinião. Obrigado, Bárbara, pelas informações. São onze horas, o nosso programa especial fica por aqui, mas continue com a gente acompanhando as eleições dois mil e dezesseis das emissoras do Sistema Opinião, na TV Manaíra e na Rádio Band News FM. Eu volto logo mais às cinco da tarde, ao lado de Rejane Negreiros, trazendo os primeiros números da apuração das eleições dois mil e dezesseis em todo o estado. Eleições dois mil e dezesseis, o Nordeste vai às urnas com o Sistema Opinião. Até a tarde, um abraço. V Manaíra é Sistema Opinião, nordestinos no plural.